Esse é o Miradouro de São Pedro de Alcântara. Pra mim, um dos mais bonitos da cidade, se não o mais bonito. E ele fica aqui marcando o final do chiado e o início do Príncipe Real. E pra trás dele tem o Bairro Alto. Eu acho que o Miradouro de São Pedro de Alcântara deixa bem claro uma coisa. Nem sempre a vista do Rio é a vista mais bonita. A vista da cidade e a vista do castelo também podem ser maravilhosas. Às vezes você pagar mais por uma vista Rio, não sei se quer dizer muita coisa. Essa vista, pra mim, é uma das mais bonitas.